O Frederico já está aquecendo para o Bora de Bike. Colocou a magrela para dar umas voltinhas no frio mesmo. Ele é educador físico e vai fazer a preparação com o pessoal antes da largada. Quem pedala tem uns aquecimentos específicos para o pedal. Quadril, as articulações, tornozelos. A concentração e a largada vão ser aqui na Praça Morada do Sol. Ao longo do trajeto de 11 quilômetros, os ciclistas vão contar com apoio de ambulância, corpo de bombeiros, pontos de hidratação, além da organização do trânsito por conta da SMM. E na volta vai ter sorteios. Quem vier pode sair com uma bike novinha. O trajeto é simples. Vai passar pela Praça da Feira, na Avenida Mangalô, seguindo até o CAI Jardim Curitiba. Próximo à maternidade, nascer cidadão é o ponto mais íngreme. Mesmo assim, é uma subida de nível fácil. Segue pelo terminal Recanto do Bosque e volta para a Praça da Morada do Sol. É um trajeto tranquilo. Até mesmo quem não pedala. E quem não pedala vai fazer de acordo com o seu limite, né? Não esforçar tanto. Mas consegue fazer assim, 11 quilômetros, tá tranquilo. O Bora de Bike da Record TV Goiás acontece nesse domingo. E ainda dá tempo de se inscrever. Lembrando que os mil primeiros inscritos vão ganhar o kit. Com certeza. Vai ter vários sorteios, né? E convido todos, o pessoal aí da região, para participar desse evento grandioso aí da Record.